Olá pessoal, meu nome é Biboy Pelezinho, eu sou do Brasil. Agora vocês estão vendo o meu top move em The Cypher. Ela não é uma big girl, mas ela tem uns movimentos incríveis. Legal isso. Biboy Popoy, eu gostei desses movimentos dele, pulando com a mão, ele tirou a camiseta. Pra mim foi uma grande surpresa, porque ele continuou. Fez alguns freezes ainda, finalização, levantou com a camiseta na mão. Isso foi uma ótima combinação. Pra mim a melhor parte do campeonato, B-Boy Serac. Fez flip, botal, chutou e parafusou. Uma combinação perfeita. Eu sei o tanto que isso é difícil. Eu faço Mortal e só tenho que parabenizar a ele. Foi muito bom. Outro movimento bom. Gostei dessa sequência de flip. E Toneta fez uma brincadeira. Pra falar, seu Mortal é bonito? E eu estou brincando com ele. B-Boy Suicide. Gostei do movimento dele. Esse Mortal, carne de costa, muito limpo. Combinação. Freeze. Eu gosto da atitude dele. B-Boy não. Pra mim foi o melhor B-Boy do dia. É completo nos movimentos. Gostei da performance dele. Com carisma. Atitude. Não é à toa que ele foi o campeão. Não é à toa que ele foi o campeão. Você está pronto? O final. Gostei do movimento. Gostei do movimento. Você está listo? 3, 2, 1. Peace. Començando. Boa noite. B-Boy Suicide. Boa noite. 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 Abertura